Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui da Praça dos Gaviões, nesse dia 12 de outubro, comemorando o Dia das Crianças com muita diversão. E a Praça dos Gaviões está muito bonita, muito lotada, as crianças estão se divertindo bastante. E por aqui temos tobogã, parede escalada, giro radical, girafa pula-pula, cama elástica, X-Box, Kinect, animação e recriadores, oficina de pintura, brindes e personagens, tudinho aqui na Praça dos Gaviões, com muita diversão. A festa começou aqui às 13 horas e pelo que a gente está sabendo, no local vai até às 20 horas e pelo visto não tem hora para acabar ainda, porque tem uma fila enorme para cada diversão. E vocês podem acompanhar aí com o nosso cinegrafista Beto Vídeo, todas as fotos do nosso site, que é o www.tvitaipuasus.com.br, com imagem de Beto Vídeo para a TVI. E aí E aí E aí